Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez o vídeo vai ser uma análise de metagame do formato, em que eu peguei os principais decks que a gente tem no Pauper e coloquei eles em camadas, as famosas tiers. Então eu tenho a tier 1, tier 1.5, tier 2, tier 2.5 e tier 3. Eu vou explicar o que cada uma dessas representa. E também é importante eu falar pra vocês que isso é uma coisa de momento. A gente tá pra receber uma coleção nova, que é a Ruas de Nova Capena, então é legal fazer uma análise antes dessa nova coleção, porque de certa forma isso representa como foi o Pauper no último mês, nos últimos dois meses, digamos assim. Eu tô aqui com uma planilha dos resultados dos challenges, uma planilha que é uma planilha pública e tal, pra ver os resultados dos últimos challenges e tudo mais, que tem também questão de porcentagem dos decks. E a questão da porcentagem dos decks, de quantas pessoas jogam com cada deck nos challenges, é muito importante também, porque essa análise de meta, ela leva em conta não só os resultados, como o deck tá indo, mas também quantas pessoas têm jogado com o deck. Não adianta um deck ser muito, muito forte, mas não ter só uma ou duas pessoas jogando com o deck. Então por isso que também é levado em consideração, né, nessa análise de metagame, se o deck ele tá tendo uma porcentagem alta de pessoas querendo utilizar a estratégia. Então vamos lá, vamos falar aqui. Eu tava colocando os decks aqui embaixo e colocando eles um a um, mas eu resolvi colocar eles todos aqui. Eu vou até explicar o que cada um desses decks é, né, porque eu coloquei uma carta icônica dos decks, mas eu tenho que explicar porque tem algumas cartas que elas meio que vão em comum entre vários decks. Então aqui a gente tem o R-Scred, Rakudos Burn, Boros Synthesizer, UW Familiar, Affinity. Eu meio que coloquei aqui todas as versões de Affinity meio que num bolo só. Tem algumas diferenças nas versões, mas eu acho que elas estão muito parecidas em Power Level. UB Fadas, GSK Ephemerate, Monoblue Fadas, Boros Bully, GW Auras, Monohead Burn, Goblins Combo, Monohead Blitz, Cycling Combo, Stomp, né, o Monogreen Stomp, UW Tireless Tribe Combo, BW Pestilência, Eggtron, Elfos, aqui é o Jundi, Barreiras, né, o Combo Walls também, né, que pode ser Combo, pode ser mais Cascade. Aqui é o Five Color Tron, o W Evoke, Monoblue Control ou Monoblue Devotion, o B Controle, que é uma versão parecida com o B Fadas, mas que vai, não vai Fadas, é tipo, é mais Gurmag, Thorn e Algor, Monohead Heroico, Gru Land Destruction ou Gru Ramp, Gru Cascade, e aqui o Fractius. O Fractius eu já vou aproveitar e já vou falar aqui porque que ele não tá em nenhuma camada, porque eu acho que seria injusto colocar numa camada porque ele tá com uma carta importante do deck bugada, que é o Hunter Sleever. Infelizmente ainda não arrumaram, né, essa questão, mas como tem uma carta que não tá funcionando da maneira correta, a gente não consegue saber, né, o quanto que o deck pode tá, né, inclusive como eu tirei aqui, eu meio que tenho que colocar em alguma camada. Eu vou colocar na camada 3, mas, tipo, é meio que injusto colocar em uma camada, apesar de eu ter feito isso agora. Cada uma das camadas representa uma coisa, né, a Tire 1, ela representa aqueles decks que eles estão absolutos lá na frente, tipo, eles são os melhores decks indiscutível, não só em resultado, né, fazendo, tipo, múltiplos top 8, tipo, sempre vai ter uma consistência de sempre ter 2 no top 8 dos challenges, mas também ter, tipo, muita gente jogando, né, mais de 20% jogando com o deck também consistentemente. Então, e nesse momento não tem um deck que... Normalmente os decks eles param ali em 15% de pessoas, né, num torneio, né, o próprio Boros Sintesizer, que ele tava sendo o deck mais jogado, ele continua sendo o deck mais jogado, mas vocês veem que é, tipo, 11% aqui, né, não sei se vocês tão vendo, é 11% só da porcentagem do metagame. Deixa eu cortar um pouquinho a minha câmera, que assim fica melhor. A Tire 1.5 são os decks, são os melhores aqui no caso, né, a gente tem 7 decks como os 7 melhores decks do formato, mas eles têm fraquezas e também não são tão jogados, né. Então eles vão, tipo, não vai ser algum deck que vai ter, vai ter, tipo, só match muito boa, vai estar sempre fazendo resultado e vai estar, tipo, é, tipo, um pouquinho abaixo, sabe, tanto em resultado como em quantidade. O Tire 2 são aqueles decks que eles estão bons, mas eles estão com muitas fraquezas, principalmente contra alguns dos decks um pouco acima, né, 1.5. Então eles vão ter dificuldade contra os decks que estão um pouquinho mais bem posicionados, de uma maneira geral. E os decks 2.5 são aqueles decks que eu considero os coadjuvantes do formato, são decks que a gente não vai levar tanto em consideração na hora de montar o nosso deck, normalmente a gente leva em consideração mais a camada 1.5 e a camada 2, mas que eles estão ali presentes, né, eles fazem resultado, fazem 5-0, podem fazer top 8 no challenge, mas não é algo muito frequente. E a camada 3 são os decks que não têm aparecido tanto, né. Posso ter até esquecido de alguns decks aqui do formato, mas enfim, né, eu acabei, se eu esqueci, peço desculpa aí, deixa aí nos comentários se eu esqueci de algum deck muito importante para poder analisar aqui também, né. Apesar de que, por exemplo, se for sugerir, por exemplo, um Zetbleets, que é um deck que realmente não tem aparecido, não tem muito por que colocar aqui numa análise, sendo que não é um deck que está sendo relevante de uma maneira nenhuma aqui no formato. Mas vamos lá, vamos falar então sobre os decks, agora que a gente já estabeleceu tudo de mais importante, né, todas as bases. Vamos falar aqui então da camada 1.5. Eu, inclusive, eu coloquei da esquerda para a direita quais que são os decks que eu acho que estão mais bem posicionados. Então, por exemplo, o Zet Scred é o deck que eu acho que ele está mais bem posicionado, em outras palavras, é o deck que eu acho que ele está melhor no formato, mas essas coisas, elas são ainda mais, né, tipo, entre um deck e outro, é ainda mais difícil de avaliar, né, tipo, sei lá, vai falar que o Zet é melhor que o Boros, mas é uma coisa muito no detalhe. Mas eu acho que ele está muito bem posicionado, ele está um deck muito sólido, ele tem jogo contra muita coisa, ele é bom contra combo, ele também é bom contra os controles do formato, que eu considero os controles U, W, Familiar e o G-Sky e Ephemerate. Como ele tem a Paral Blast, ele acaba tendo uma partida muito boa, ele também, ele está conseguindo ir bem contra o Affinity, por ter a possibilidade de se utilizar Gorilla Xamã, tem Paral Blast para o W, né, o W, o B Fadas, e ele é bom contra Burnie também, né, tem os Bolts, os Screds, ele é contra Burnie, então ele é um deck muito sólido, que consegue ter jogo contra todos os decks do formato de uma maneira geral. É claro que ele não é um deck imbatível, por exemplo, o Boros Sintesizer é um deck bom contra o R Scred, então tem essas questões aí também, né, que tem que ser levada em conta para ele não ser um deck tier 1. Então, é um deck muito bom. Hack dos, ou melhor dizendo, é um deck que está muito bem posicionado. Hack dos Burnie, esse é um deck que ele vem surpreendendo muito, né, para quem não está acompanhando o Pauper nos últimos um mês, dois meses, não está sabendo muito da existência do formato, mas ele é um deck muito real, que inclusive nesse último final de semana foi um dos decks mais jogados e também teve resultados muito, muito bons. Ele é um Burnie que, ao mesmo tempo que ele é explosivo, ele é muito resiliente. Ele tem criaturas com Mad... cartas com Madness que compram cartas ao mesmo tempo que você está dando Burnie. Então, você está matando o seu oponente, mas você não está perdendo carta na sua mão, né? Então, é um deck que ele vem surpreendendo muito. Ele joga diferente do Monohead, né? Ao contrário do Monohead, se você ganha um pouco de vida, o Monohead perde o gás. Esse deck aqui, ele não perde o gás, e por isso que ele está tão bem posicionado nesse momento. Acredito que tem possibilidade, sim, de ser hateado. Então, ele está meio que aparecendo agora, sim, né? Mas ele está muito, muito bem e está merecendo que todo mundo respeite esse deck. Ele está muito bom. Boros Synthesizer. Esse é um deck que ele... Ele está como o melhor mid-range do formato. Inclusive, ele meio que deixou de escanteio alguns mid-ranges como BW Pestilência, Monoblack Control, por ser um mid-range melhor, até o próprio Boros Bully, por ser um mid-range com mais... Não mais draw em si, mas mais consistência de uma maneira geral. Ele tem as suas dificuldades contra combos, por exemplo, né? Cycling Combo, Goblins Combo. Ele pode ter dificuldade também contra os Burnies, Monohead, Hack dos Burnies. Então, ele tem essa dificuldade para não ser o deck mais jogado, apesar de que é um deck muito sólido e muito bom também, né? Que também, né... Usa uma carta que é muito boa também, que é o Synthesizer. Mas o Synthesizer em si também tem as suas fraquezas, de que tu também não pode utilizar cartas como Prismatic Strands da melhor maneira possível. Tu tem que usar a carta no turno, então tu passa muitos turnos tapado. Então, tem alguns problemas nesse sentido. Outro deck aqui, o quarto aqui, entre os melhores aqui, ou mais bem posicionados, o W Familiar. Um deck muito sólido, muito bom, né? O melhor controle do formato, né? Em primeiro e depois tem o Gskai. Ele é um deck que ele faz o próprio plano de jogo também muito bem. Ele é muito proativo com o familiar reduzindo o custo. E também interage muito bem com o Snap, né? Também com a redução, com as mouse lentes. Ele tá muito bem posicionado também no formato. Ele é um deck não tão jogado assim, mas normalmente quem joga com o deck vai muito bem. Mas até que, apesar de que, considerando tempos atrás, até que ele tá sendo mais jogado do que ele já foi em tempos que ele poderia até estar melhor. Mas, apesar de ele não estar tão bem assim, ele tá sendo bastante jogado. Tá na Tira 1.5, um deck muito bom. O Affinity eu coloquei aqui na camada 1.5, eu coloquei como o quinto melhor deck. Eu até tinha feito um vídeo antes, tinha gravado no início dessa semana um vídeo que eu tinha feito aqui dessa análise. Eu tinha colocado Tira 2, mas não é verdade, tá? Ele é um deck que ele tá bem pior do que ele costumava ser. Mas, por exemplo, dos últimos 4 challenges, nos últimos 3 teve um no top 8. Mas esse que é o lance do Affinity, ele tá tendo 1 no top 8. Uma pessoa vai lá e faz top 8 com o deck. Não é como costumava ser que sempre tinha 2 ou 3 com o Affinity no top 8. Então, quando tinha 2 ou 3, ele ficava na Tira 1. Aqui não é o caso. Aqui ele é um deck bom, mas ele também não pode ser muito jogado. Porque se ele for muito jogado, ele vai ser hateado. E ninguém vai bem com o deck, ou a maioria vai ir mal. Mas quando ele acaba pegando de surpresa, o pessoal... Como ele não tá sendo tão jogado, o pessoal não traz tanto hate contra artefato. Daí sim que ele brilha ainda mais. Então, esse é o papel que o Affinity tem feito no meta. Um papel de, tipo assim... Tá, tu tem que colocar hate, mas daí tu tem que saber se vai ter Affinity ou não. É meio complicado, mas ele é um deck que tá bom e tá bem sólido. Eu acho que ainda é uma coisa em relação a Affinity. Eu acho que ainda não acharam a lista certa também. Uma coisa importante sobre o deck. O Befadas. O Befadas aqui eu coloquei também na camada 1.5. Ele tem sofrido pra Boros. Ele tem sofrido também pros Burnies, né? Apesar de que tu pode colocar side no Befadas. Mas o teu G1 com Snuff Out é muito ruim contra Hackdos, por exemplo. Isso é péssimo. E ele também... É, eu acho que essa é a grande questão, né? Boros e os Burnies. E também contra Scred. Scred, pela Paroblast, acaba tendo uma vantagem em relação ao Befadas. Por isso que ele não tá ali, né? Ele é o penúltimo aqui da camada 1.5. Mas, obviamente, que é um deck muito bem posicionado. A própria Snuff Out também é uma carta que tá muito bem posicionada no meta, né? Ela consegue ser muito boa contra os Monoheds. Consegue ser boa contra combos, como esse é o caso. Contra combos, como Cycling Combo, ele tem muito counter. Isso é muito bom. A própria Snuff Out mais a Thorne dá um jogo contra Boros. Apesar de que Boros é favorável. Tu tendo o plano da Thorne com o Snuff Out, tu faz com que tu tenha uma chance boa contra Boros. O mesmo serve pra Finite também, né? Snuff Out, Thorne ajudam contra Finite. Contra os Controles, tu tem jogo ali, pelo esse mesmo plano. Então, é um deck que ele tá bem posicionado, mas ele ainda tem os seus problemas aí de alguns decks ter uma partida favorável. O Gsk Control é o último deck aqui na camada 1.5. Deck também muito forte, que faz o seu plano de jogo. Ele é um deck que eu considero sempre um pouquinho meio pesado na minha concepção. O próprio Cleansing eu acho uma carta um pouquinho pesada. Tipo assim, ah, duas manos, um feitiço pra rampar. Mas toma Hydro, toma Stutter e tu tem que se tapar por ser feitiço. Então tem alguns problemas nesse sentido. É um deck de três cores, então pode ter alguns problemas nessa questão da base de mana. De às vezes faltar mana pra tu fazer alguma coisa importante. E eu acho que é isso. Mas apesar disso, ele tem ido muito bem contra os X, né? Ele tem ido bem contra os Burnies. Ele é um deck que ele precisa meio que achar o side certo. O Gskai e o Boros, eles são parecidos nessa questão. Eles precisam achar o side certo pra atacar o metagame da maneira mais correta possível. Porque daí o Gskai vai usar o Dust to Dust contra o deck certo. Vai usar Pyro e Hydro na medida certa. E vai ter ganho de vida contra Burnie pra ganhar de Burnie. Inclusive, é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Mas é um dos grandes motivos, na minha opinião, do Boros não estar no Tier 1. Porque assim, como é um metagame muito amplo, esse tipo de deck mais mid-range, deck que eu considero meio que sideboard, eles acabam tendo dificuldade, né? Porque, tipo assim, se o meta fosse só Burnie, esse deck aqui faria o que quisesse, né? Colocava Lone Missionary, colocava carta de ganho de vida, ganhava. Se tivesse muito combo, seria um pouco mais complicado. Mas tu poderia utilizar Relíquia de Progênitos. Inclusive, eu já vi listas de Boros com duas cópias de Relíquia de Progênitos contra Cycling Combo, contra Affinity. Se tu tiver muito Affinity, tu bota Dust to Dust e vai lidar bem com os Affinities. Se tiver muito Auras, tu vai ter Live No Trace e vai lidar bem com o Auras. Se tiver muito X, tu vai colocar muita Paro Blast e vai ganhar dos X. Então, mas esse que é o problema. Eu falei aqui umas cinco vertentes de estratégia, e essas cinco vertentes são todas relevantes pro Boros. Então, acaba ficando diluído o sideboard do Boros Synthesizer. E por isso que acaba sendo meio que complicado de fazer a escolha. Porque tu tem que ganhar de X, tu tem que ganhar de Burnie, tu tem que ganhar de Combo, tu tem que ganhar de Affinity, tu tem que ganhar de Auras. E o deck não vai ter 15 slots pra conseguir lidar com todos esses. Então, por isso que ele também... Ele poderia estar no Tier 1 se fosse um metagame mais estagnado, mas como ele está mais amplo, ele está aqui na camada 1.5. Vamos falar então sobre os decks da Tier 2. Eu vou falar um pouquinho menos aqui, né? Tipo, falar um pouquinho menos do 2 e ainda menos do 2.5 e 3, tá? Mas vamos lá. O 2 ainda tem bastante coisa pra falar sobre os decks. Monoblufadas, eu acho que ele está um pouquinho abaixo do R-Squared e do B nesse momento. E, inclusive, é uma coisa que é um fato interessante, que o próprio campo, que foi bem de UW Familiar, ele está indo muito bem nas ligas. Ele fez, acho que 2.5.0, não perdendo nenhum game de Monoblufadas. Eu vi isso no Twitter aí. Então, um fato interessante sobre esse deck. Ele tem, teoricamente, ele vai ter muita dificuldade contra Boros, né? É meio que clássico. Mas eu acho que o fato do Boros ter que se preocupar com muita coisa e não colocar muita Paroblast, faz com que o Monobluf tenha uma chance melhor contra Boros. Então, isso acaba sendo interessante e faz com que o deck seja bem posicionado. Ele costuma ser bom contra o B. Não é tão bom assim contra o R. Mas, enfim, é um deck também que dá muito trabalho. É bom contra os Burners, porque tem muito counter. Enfim, né? Próximo deck aqui, o Boros Bully, que, inclusive, é um deck que me pediram uma liga, né? Pediram uma liga e já quero agradecer quem pediu. E pode pedir através dessa maneira, né? Tem as mentorias, quem quiser melhorar o jogo em qualquer nível de jogo, R$59,90 a hora. Mas, no caso aqui, me pediu uma liga. Então, vocês vão ver aí em breve uma liga de Boros Bully para ver também como que o deck está no metagame. Por esse valor aqui, quem quiser também pedir qualquer um desses decks, tanto liga, quanto uma gameplay simples, quanto um torneio, até mesmo um challenge, é só pedir. E a gente faz aí uma gameplay e posta no YouTube para vocês verem. Então, Boros Bully, inclusive, uma lista aí que ele me mandou a lista dele. Eu acho que o Boros Bully, ele está bem no meta. Não está aparecendo tanto. Acho que o próprio Boros Synthesizer é o grande culpado, digamos assim, né? Por ser um Boros que está mais consistente do que o Boros Bully. Mas ele tem a sua própria característica, né? Que é mais de fazer token, token barra um com voar. Então, ele ataca o metagame de uma maneira diferente, né? De uma maneira, como é que eu posso dizer, mais goal-wide, mais tokens. E pode surpreender também, de certa forma. Mas ele acaba perdendo espaço pelo Boros Synthesizer. Está mais bem posicionado, de uma maneira geral. Ele é bom contra... Com... É uma boa opção contra isso. E ele também é bom contra os UX, né? Claro que você precisa de um sideboard também bom contra o UX. Então, também entra naquela categoria de decks que dependem de um sideboard bom. O Auras, ele é um deck que é muito parecido com o Affinity, só que para encantamento. Enquanto o Affinity, ele é o deck que faz com que as pessoas tenham que trazer hate de artefato. O Auras é o deck que faz com que as pessoas tenham que ter hate de encantamento. Porque, assim, se não tiver hate de encantamento ou édito, o Auras, ele vai ter bons resultados, como ele vem tendo, né? Nos últimos tempos. E ele surpreende mesmo, porque ele é um deck forte. A estratégia de Hexproof é boa, é difícil de lidar. E é um deck muito focado também, né? Ele faz o próprio jogo de uma maneira muito boa. Não é o deck mais consistente do mundo em questão do próprio jogo, né? Tem muitas vezes que tu acaba moligando a 5 e tal. E tem esse problema. Mas eu acho que ele tá aqui bem estabelecido na camada 2. E é isso. Monohead Burn é um deck que tem feito resultado. O Monohead Burn, inclusive, ele tá muito bom em relação ao que ele já foi em outros momentos. Ele basicamente só tinha bad match. Não é mais o caso. Ele tem algumas good matchs. Ele é bom contra Affinity. Ele pode ser bom contra Boros. Então, ele pode ser bom contra Gskai. Então, ele é um deck que ele tá tendo boas matchups. Ele tá relativamente bem posicionado. Apesar de que, na minha opinião, o hack dos Burn tá melhor. Mas o Monohead, ele fez top 8 no domingo. E, inclusive, com uma lista minha. Uma lista que eu fiz. Uma lista com... Aqui o Sarlanga. Esse sexto... Quinto lugar do Sarlanga. Foi com uma lista minha que utiliza o Insolene Nyonate. E também o Voldar em Epicure junto com o Fire Temper. Que é aquela carta com Madness. Então, acaba sendo meio que um Monohead Burn Madness, de certa forma. Tem uma carta com Madness só, mas eu utilizo quatro cópias. Então, fica aí a recomendação de lista também. Goblins Combo. É um deck que vem sendo bastante jogado. Mas eu acho que ele ainda tá com um problema pra... Pra fazer mais top 8 em questão de resultado. Eu acho que ele tá quase lá. Mas ele acaba meio que... Às vezes, ele pode patinar na própria consistência. E, às vezes, tu não consegue combar. Mesmo sendo uma partida favorável. Na teoria. E, às vezes, tu acaba enfrentando alguma bad match. Às vezes, o próprio Burn pode ser um problema pro Goblins Combo. Os Ux também, teoricamente, podem ser problemas. Então, ele não tá tão bem posicionado assim. E, às vezes, mesmo numa good match, Tu pode ter o problema da consistência de não conseguir achar o combo da melhor maneira possível. Então, eu tenho visto o Goblins Combo fazer bastante top 16. Bastante top 32. Mas não chega a ponto ainda de tá fazendo muitos top 8 com consistência. Mono Red Blitz. Eu chamo de Mono Red Blitz. Um deck muito explosivo. Muito agressivo. Tem se protegido bem com a Mutagenic. Que tá sendo boa contra o Raio. E contra o Galvanic. E tem se protegido com Apostles Blessing também. Então, é um deck muito explosivo. Que tem pegado o metagame de surpresa. É um deck que é bem recente também, né? Que ele tem feito o resultado. Mas ele tem feito o resultado. Bastante 5-0. Bastante top 8. Alguns top 8 em challenge. Então, ele vem surpreendendo. Não é um deck muito jogado. Então, coloquei na camada 2. Cycling Combo também entra naquela categoria de um deck não muito jogado. Que tem feito alguns resultados. A gente tem alguns especialistas, como o Bryant Cook. E alguns outros também. Que vem jogado com o deck. Vem aparecido bastante em ligas. Em challenges. Mas os resultados estão bons. Até estão bem consistentes. Mas não é muito jogado. Então, coloquei na camada 2. Mono Green Stomp. Também na camada 2. Tem um jogador, inclusive. Que vem chamar da atenção. Que é o Ixidor29. Que é um brasileiro. Que vem jogando de Stomp. Ele vem fazendo top 8, top 16 com o deck. Mas também não é um deck muito jogado. E o mesmo serve para o Tireless Tribe. É um deck muito bom. Que pode... Eu não sei por que eu falei que o Tireless Tribe é um deck muito bom. Eu falei meio que à toa, assim. Mas, tipo, é um deck bom, tá? É um deck bem legal e tal. Que pode pegar o... É um combo que... Que... Inclusive, ele é diferente da maioria dos combos, né? Como o Goblins e o... E o Cycling. Ele é um combo de... Combate mesmo, né? Tu tem que atacar, né? E é isso. Então, ele pega o metagame de um outro ângulo. Que pode ser... Pode ser um ângulo bom. Pode ser uma outra maneira aí de... Tentar... Tentar vencer as partidas no Pauper, né? Então... São decks que talvez eles não... Não estejam tão bem contra todos os Tire 1.5. Mas que esses decks aqui que eu falei. Esses 5 últimos, 6. Tipo, a Tire 2 é basicamente alguns decks que eles vão ter partidas... E o grande motivo deles serem jogados e estarem aqui na camada 2... É que eles são decks que eles têm partidas boas contra alguns dos melhores decks. Alguns dos 1.5. E por isso que eles são bastante jogados. Então é importante saber por que eles estão nessa camada 2. Eles têm partidas boas contra alguns dessa camada acima. Agora no Tire 2.5 eu não vou falar tanto pra não ficar muito longo o vídeo. BW Pestilência não tem aparecido tanto. Então coloquei na camada 2.5. Não tem aparecido muito. Tanto em Challenge como em Liga. Mas é um deck com potencial. Eggstron... É um deck que ele prometeu muito. Mas é um deck que ele demora muito pra vencer o jogo. E também tem alguns problemas de consistência. E de matches de uma maneira geral. Também não interage muito bem. Sofre por não poder interagir da melhor maneira possível. Também não é muito jogado. Elfas não tá aparecendo tanto. Tem aparecido mais em Ligas. Mas em Challenges não muito. Então 2.5 também. Apesar de que obviamente que esses decks aqui. Eles têm potencial pra estar mais acima. Todos esses aqui inclusive. Tem potencial de estar mais acima. O Jund. O Jund ele também não tem aparecido em Challenge. Mas em Ligas sim. Ele é um deck teoricamente bom contra Oxias. Bom contra Boros. Tem dificuldade contra Combo. Mas ele de certa forma ele tá sendo um Boros Synthesizer. Um pouquinho menos consistente. Na questão de ser um deck mid-range forte. O Barreiras Combo. Também tem uma pessoa ali que é o Apas. Que tem feito bastante resultado em Ligas. Bastante 5-0. Mas também não se resume meio que a isso. Não tem aparecido tanto em Challenge. 5-Color Tron tentou aparecer em alguns Challenges. Inclusive o Igor quase fez Top 8 na semana passada. Com o 5-Color Tron. Mas ainda não tá a mesma coisa. Eu acho que nenhum dos dois Trons tá muito bem posicionado. Ainda não acharam a lista ideal. Mas vamos ver como é que vai ser. É um deck que... Os dois decks eles têm a sua força. Mas eles não são muito jogados. E também não são tão consistentes assim. Nenhum dos dois nesse momento. O W Evoke. Eu considero que tanto o Gsk Ephemerate quanto o W Familiar. Tem vantagens de tu utilizar um desses dois decks. Em relação ao W Evoke. Se tu quiser um plano mais pra controlar o jogo. Eu acho que o... Eu acho que o Gskai acaba sendo melhor nessa questão. E se tu quiser fazer um plano mais de Ephemerate. De ganhar o jogo brincando. O Familiar acaba fazendo isso melhor. Então ele acaba tendo esse problema de ter... Ter versões melhores do W... Desse deck. Né? Mais bem posicionados. O W Black Control também não tem aparecido. Eu poderia até... Vou colocar aqui na camada 3. Mas acho que não tá um deck muito bom. Esse UB Controle. É uma versão de UB Fadas. Que é menos vulnerável contra Makeshift Munitions. Mas o próprio Makeshift Munitions. Também não é uma carta que tem aparecido tanto. A ponto de fazer com que o UB Fadas. Não queira jogar com Fadas. Então. Eu acho que ele acaba sendo uma versão piorada do... Do UB Fadas. Por não ter a Stutter. Não ter a Fairy Sear. E não ter o Ninja. Né? Então. Essa que é a grande coisa. Tipo assim. Se for um meta com muito Boros. E muito Affinity. Eu acho que o UB Controle vai compensar. Porque tu faz com que o Makeshift fique quase inútil. Né? Tu tendo só Algor, Gurmag e Thorne. Mas não é o caso. Né? A gente não enfrenta tanto Affinity. Tanto Boros assim. Eu que tenho jogado UB Fadas. Não tenho enfrentado tanto esses decks. A ponto de eu querer tirar as Fadas do deck. Monoblack também não tá muito bem. Monoite Herói que tem aparecido bastante em Liga. Mas em Challenge não. Gru também não tem aparecido muito. E o Fractos foi aquilo que eu falei lá. É um deck que tem uma carta bugada. A gente não tem como saber se ele poderia estar até na camada 2. Inclusive é uma pena. Porque ele é um deck que ele pode exercer um papel de coadivante bem legal. Inclusive teoricamente ele tem partidas boas contra Boros. Ele pode ter uma partida boa contra Affinity. Dependendo do sideboard ele pode ter partida boa contra o X. E também contra Burn dependendo do side. Então é uma pena mesmo que ele poderia até estar um 2 aqui. Sendo otimista com o deck. Se o Hunter's Leave não tivesse bugado. Ele poderia estar até na camada 2 aqui. Dependendo do caso. Mas eu acho que o mais provável é que ele esteja aqui na camada 2.5. Caso tudo esteja funcionando da maneira como deveria estar funcionando. Pessoal essa foi a análise de metagame. Lembrando mais uma vez. 21 de abril foi o dia que eu fiz. Essas coisas mudam muito. Não acho que tem nenhum deck na camada 1 aqui. Não tem nenhum deck que está sobressaindo muito em quantidade. Nem em jogo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários do vídeo. Digam o que vocês acharam. Não sei também se eu vou gravar mais análises. Talvez quando for lançar a próxima coleção. Talvez. Mas não tenho certeza disso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês quiserem pedir uma gameplay com qualquer um desses decks. Ou outro deck também. Pode pedir. Tem mentoria também. Grande abraço. Até a próxima. E falou. E falou.